Na noite de hoje com vocês, vou falar para vocês um pouquinho de tudo aquilo que a minha caminhada em rádio desde 1970 e espero que vocês absorvam bem tudo aquilo que eu já fiz e vou fazer. O jornalismo para mim caiu na minha vida desde quando eu era mocinho, adorava sempre ouvir as emissoras de rádio de São Paulo, Rio de Janeiro, eu partenesso e tudo mais. Notícia é importante, é assim que é na vida e é assim que vai ser. A melhor parte, gente, além da vida, a melhor parte, a melhor parte, a melhor parte, a além do coquetel, é você ser reconhecido. Não tem coisa que pague, não tem, não tem, não tem. É gostoso você ser reconhecido. Foi lá conheci ele no hospital auxiliadora, fiz um trabalho pra ele na minha propaganda volante. Aí, ó, a pessoa que confiou no meu trabalho, isso é importante. Quando você chega, a pessoa fala, ô fulano, puxa vida, não tem gente, pelo amor de Deus, não tem coisa que pague, entendeu? É você ser reconhecido, tudo isso. É só um monte de merda pra mim. A companheira ali, ela falou uma coisa sobre faturar o cliente. prefeito de Castilho, e eu olhei louco pra faturar a prefeitura, e ainda não tava na hora, e teve um dia que eu recebi um áudio do prefeito, me convidando, porque o prefeito conheceu o meu irmão, e através do meu irmão e passou a gostar de nós. E aí eu falei assim, Cardoso, eu quero você lá, vou fazer um lançamento. Tá lá perto do livro. Chegamos lá, o Cid com som, faixa, presidente da Câmara, primeira-dama. Eu tinha um microfone sem fio pequenininho, assim, paguei 120 reais. Coloquei no prefeito a primeira-dama. Quando eu chego em casa, só tinha vídeo, áudio dada. Aí eu falei com a Regina. Falei, mãe, o que você fez? Falei, que bagulho aqui, não tem áudio não. Ela falou, também chegou pra porcaria. Compre coisa boa. Ué, você quer faturar um homem com porcaria na mão? Compre coisa boa. Você tem que ter mercadoria. Se você tiver porcaria, você não vai longe, não. Aí, opa, vou melhorar então. Comprei microfone de outra linha. Muito bom, por sinal, da marca Boia. Dois microfones sem fio, não tem problema. Mas aquilo, até hoje, quando eu estou trabalhando, eu fico de olho no receptor pra ver se ele tá balançando. Porque aquela foi doído. O que que eu fiz? Fiquei sem nada. Só usei foto do prefeito. E tá beleza. Fiquei quietinho, silêncio. E botei no site e deixei amanhecer, anoitecer e mais nada. Aquilo, pra mim, foi a maior lição que eu tive na minha vida. É uma lição que vocês podem ter no futuro também. Tudo que acontece com a gente, só muda o ator, a notícia mesmo. Uma coisa que aconteceu na minha vida, foi quando eu tive que colocar no site a morte do meu irmão. Cardoso filho. E esse trabalho eu não fiz. Quem fez foi o Neto. Falou comigo, falou, olha cara. Faça o que tem que fazer. Ele foi até a Aurora pegar um material que a Aurora já tinha feito há muito tempo antes. Juntou o material da Aurora com mais um material novo e colocou no site ele e colocou no meu site. Porque nós temos a senha um pro site do outro. Então, essa foi a pior notícia da minha vida. Nas outras notícias, eu não tenho assim, falar pra vocês que eu tenho, eu vivo a emoção daquele momento. Acabei aquela, aquela notícia pra mim já, minha vida começa novamente. É assim que eu faço. Bom, eu acho que agora também é uma dúvida de vários alunos, porque esse ano nós iniciamos com uma nova jornalismo. E a gente queria que vocês falassem para nós basicamente ali a diferença da imprensa com assessoria. Porque, acredito que muitos ali também acham que a assessoria e a imprensa dão uma lixa, mas a gente também sabe que não. Porque também nós temos que estar com a assessoria perto do jornalista ali, perto da imprensa. Então, eu gostaria que vocês pudessem falar para nós como que é vivenciar o lado da assessoria e também da imprensa. Bem, para vocês que vão ser futuros jornalistas, só vou dizer uma coisa para vocês. Você curta e breve. Não brigue com a assessoria. Não faça cara feia com a assessoria que você perde notícia. Seja amigo dos assessores. O assessor, você chega nele e fala, e aí, o que você tem para mim? Pô, cara, tem tal coisa, beleza. Manto para você no seu WhatsApp. Acabou? Tá? Então, a única coisa que eu tenho para dizer para vocês é isso. Seja amigo da assessoria. Seja amigo de assessores. A notícia está ali, na mão deles. Se você fazer gracinha, você não dá notícia nenhuma.